E aí, Shonks! Vamos bater um pop sério aqui? Tem uma coisa que eu venho observando aqui na minha vida, na minha caminhada, que nós, nós pessoas legaizinhas, que queremos várias mudanças na nossa sociedade, nós mulheres negras, nós homens negros, pessoas LGBTQIA+, pessoas gordas, enfim, galera que tá querendo mudança. Nós somos consideradas pessoas resistentes. As pessoas falam da gente, a gente se fala, se coloca como pessoas que resistem. Resistem à gordofobia, à homofobia, resistem ao racismo, resistem ao machismo. Mas tem uma coisa que a gente pouco tá dizendo, que eu acho que vale muito a pena a gente dizer, que resistir não é divertido. A gente tem uma mania doida de romantizar as coisas que não são românticas. A gente romantiza a gravidez, a gente romantiza o trabalho, a gente romantiza o racismo. E o amor, que é o negócio que a gente devia romantizar de verdade, aí a gente tem dificuldade de romantizar, vai entender. O fato é que ser resistente, resistir às pressões sociais, é o que a gente precisa fazer. Só que ser resistente vem se tornando um elogio, uma qualidade, vem sendo romantizada. Principalmente romantizada, por quem não precisa resistir. Não tem como você olhar pro outro e falar assim, parabéns, parabéns por resistir tanto. Quem não resiste, acha divertido ser resistente? Mas não é não, gente. Vamos falar a verdade. Se eu pudesse, se você pudesse escolher você, a sua vida toda, e principalmente a sociedade que a gente vive, eu pelo menos escolheria ser romântica, ser leve, ser divertida, ser disponível. O último item da minha lista, eu colocaria ser resistente. Resistir diariamente ao racismo, ao machismo, à gordofobia, e todas as coisas que me atingem. E uma coisa que já passou da hora da gente falar, é que resistir o tempo todo, cansa. Cansa muito. Esgota. Não é legal. Há um tempo atrás, circulou uma frase na internet, que inclusive eu e muitas outras mulheres, muitas outras mulheres negras compartilharam, que dizia, cansei de ser guerreira, quero ser diva. É claro que é uma utopia, não existe nenhuma chance na sociedade que a gente vive, da gente ser diva, Deus, enquanto uma mulher negra, ser diva, sem continuar a minha resistência. Mas é uma frase que nos faz pensar o quanto que a gente está cansado de estar nesse lugar, inclusive um lugar estereotipado, de resistência, sendo que muitas vezes a gente só quer o quê? A leveza, gente. A gente só quer ser diva mesmo. E é por isso que nós, que resistimos o tempo todo, precisamos colocar na nossa agenda um momento pra gente simplesmente resistir. Existir sem a sobrecarga, a tensão, a atenção de resistir o tempo todo. Porque cá pra nós, Shonks, a gente também merece a felicidade, a gente também merece a leveza, a gente também merece acordar assim, ó, no dia e não pensar sobre todas as violências sociais que a gente vive. E por mais que seja utópico, eu vou continuar sonhando com esse dia. I have a dream. E vou continuar batendo na tecla. Existência. Existência é o que eu desejo pra nós, Shonks. E eu quero saber de você o que você já quis fazer, o que você já quis existir sem ter que resistir. Deixa aqui nos comentários e manda esse vídeo pra aquela pessoa que acha lindo, fofo, você ser resistente. Diz pra ela que sim, a nossa força pode até ser linda, mas mais lindo ainda seria a gente não precisar dela. E só pra deixar claro, nós continuaremos resistindo. Continuaremos na resistência por um mundo melhor. Mas sonhando pela liberdade de simplesmente existir. Um beijo, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.